Olá, eu sou o Carlos Cardoso e venho aqui dar uma conversa sobre como se o bibliotecno e sendo voador. A ideia é dar algumas dicas para melhorarem a vossa performance e desenvolvimento de discussão. Ok, então, primeiro vou fazer uma apanhada global sobre o que é que vou falar, porque no caso de não gostarem de termos, tem 5 minutos de intervalo, pode até o que quiser e ainda pode ir para o café. Ok, na primeira parte vou falar o que é que é para mim se o bibliotecno. Depois vou dar umas dicas sobre o planeamento, vou referir a importância dos colegas na minha verdade e vou acabar dizendo que o técnico não deve absorver a nossa vida. Ok, então, mas o que é que é isto de se deviver ao técnico? Todos nós já ouvimos esta conversa. Ah, é fácil é entrar, é difícil é sair. Eu, não sei o que é o exemplo, é o meu aluno, mas já caiu desde 2005 e acho que isto é conversa. É para assustar. E um exemplo que eu tenho, que eu nunca dou nada como perdido, raramente desisto das coisas. E um exemplo disso foi, por exemplo, na cadeira que o professor Paulo Carreira venceu a mim, a SSI. Há dois anos atrás eu chamei à cadeira embora tenha passado ao projeto. E foi difícil, foi para mim, foram meses de esforço que, portanto, é aquilo que tomou-se, eu não me deixei a bater. Eu cheguei lá e na segunda vez que eu lá fui, passei ao projeto com 19 e me peguei a caderno. E é isto que eu quero dizer como superior ao técnico, é preciso persistência e determinação. E este rapaz que aparece aqui, também é um aluno assim, embora seja bem melhor que eu, porque ele agora é professor de informática em George, estava e doutora segunda mãe aqui. O nome dele é Paul Newport e escreveu este livro, How to Become a Straight A Student. E hoje, particularmente, vou referir um bocadinho este livro. Ok, eu muitas vezes me inspiro nesta frase de Eisenhower porque continua a ser uma absoluta verdade. E eu já comprevi várias vezes na minha vida isso. E o que eu noto é que o grande problema dos alunos no técnico é conciliarem ainda os projetos com os restantes cadernos. E isso nota uma grande falta de organização. E uma das coisas que eu uso, porque eu sou informático também, é o Scrum. E eu noto que isso me ajuda bastante e melhora a minha performance e torna-me muito mais útil no tempo. E, por exemplo, na carreira Padi, que eu estou escrito este ano, eu noto que foi muito importante usar o Scrum porque os meus colegas, que tinham muita experiência em programação, conseguiram acompanhar muito bem o ritmo. E eu sou o Lino Platei e nós conseguimos terminar o projeto com uma semana de antecedência. E, ok, então, as dicas que eu tenho para o planeamento é todos os dias, não demora mais de 100 minutos, têm um bloco como este, escrevem as tarefas que têm para o livro, fazem uma provisão do tempo em que eles vão executar e se são realistas nessa provisão e depois é isso tal. Então, na questão dos amigos, a ideia que eu quero passar é que sozinhos nós vamos ao lado mesmo. E que, quando uma tarefa aumenta de complexidade, a colaboração é o método mais eficiente da que eu quero completar. E durante muitos anos, enquanto aluno técnico, sofri as consequências de não ter um grupo de colegas com quem pudesse trabalhar consistentemente. E isso, no meu entender, torna-me muito mais difícil de conseguir ter boas novas. Porque estudar e encontrar soluções sempre sozinho é muito mais difícil. Portanto, atualmente eu tenho felicidade de lidar com alguns dos melhores alunos do campo e, mais do que é muito mais difícil. Eu acho que é um grupo de colegas, considerar alguns deles verdadeiros amigos. E eu noto que isso, pelo menos no meu caso, aumentou a minha produtividade. Portanto, para mim é fundamental encontrar-me com um grupo de colegas que façam com que tenham vontade de vir para aqui todos os dias a dar-me duro e uma equipa em que se complementem os elementos é muito mais eficiente. Portanto, e aqui eu já estou a chegar ao final da minha apresentação e a ideia é terminar com um tom um bocadinho mais descontento. A ideia do que é passar é que viver a nossa vida, nós podemos viver a nossa vida ao melhor que pudermos. Isto é o nosso trabalho. O técnico não é só bem a nossa vida. E o tempo de descontração é muito importante porque permite ao nosso cérebro focar-se noutras coisas e, mais tarde, se ajuda-nos a ver os problemas por outro ângulo e encontrar as instituições mais facilmente. No final do dia, o tempo que nós aqui passamos na faculdade deve ser lidado para trás com a nostalgia. E podemos passar grandes dificuldades, mas isso não nos define enquanto pessoas. O técnico simplesmente é o sitio onde nós conseguimos uma formação académica. Portanto, recapitulando, o que eu queria dizer é as três ideias que são. Um bom plenamento diário pode fazer a diferença entre a ajuda entre colegas é fundamental para o sucesso e não se torne viciado de um trabalho. O relaxar é importante para um bom vendimento escolar. Ok, então eu estou disponível no final do evento, quando fazem as questões que quiserem, mesmo sobre o livro. Por acaso, eu sei que não falei muito sobre ele, mas eu tenho aqui e se quiserem que eu fale sobre isso, venham até comigo. Ok? Depois, vá aqui o tempo.